Uma agência bancária foi alvo de criminosos nessa quinta-feira em Ipuiuna, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, a gerente do Banco do Brasil e a família dela foram feitos reféns. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos invadiram a casa da funcionária do banco na noite de quarta-feira. Dois indivíduos renderam pai, mãe e irmão. Eles foram amarrados e presos em um quarto. Bem, ainda conforme a polícia, por volta das sete horas da manhã desta quinta, a gerente foi com um dos autores até a agência bancária. O suspeito permaneceu lá até as nove e meia, quando fugiu levando dinheiro. A gerente permaneceu na agência após a saída do autor. Já a família dela foi liberada na zona sul de Poços de Caldas, por volta das dez horas da manhã de ontem. Nenhuma das vítimas ficaram feridas. A polícia foi acionada pelo botão de pânico da central de monitoramento do banco. Segundo a polícia, câmeras registraram toda a ação dos criminosos. O autor chegou na agência com a gerente, determinou que ela abrisse o cofre e retirasse o dinheiro. Em seguida, o suspeito fugiu do local em um carro preto que seria de uma funcionária do banco. Bem, não há informações sobre a quantia levada. O veículo preto usado na fuga foi encontrado na estrada vicinal de acesso à cidade de Orofino. O tenente da Polícia Militar de Ipuyuna, Adalberto José Gonçalves, deu mais detalhes. Acompanhe. Um crime de sapatinho, né? Uma funcionária aqui da agência. Ontem, ela reside na cidade de Poços de Caldas. Ela teve a residência invadida por dois elementos armados. Fizeram a contenção lá da família, mora ela, os familiares lá, a noite inteira. E hoje um deslocou com ela no veículo. Ao chegar aqui na agência, acabou adentrando, né? E levaram a quantidade de dinheiro, levaram o veículo e abandonaram o veículo aqui no sentido Santa Rita de Caldas. Ela foi deixada aqui, cerca de meia hora após a ação no banco. A família foi libertada lá na cidade de Poços de Caldas.